Olá, pessoal! Sabia que nós nascemos com herança genética? Nós crescemos e nos desenvolvemos com os conteúdos que nós herdamos e aprendemos com os nossos pais, avós e cuidadores. Nós crescemos com uma estrutura emocional com que nós carregamos da infância e muitas vezes a nossa vida se torna disfuncional e nós não sabemos por quê. É através da terapia sistêmica que nós podemos auxiliar o cliente a se diferenciar desses conteúdos herdados e copiados, a descarregar do corpo todas essas memórias, esses imprentes que estão no nosso sistema nervoso. Se você sente que tem algo que não está legal na tua vida, se as relações não estão bem, se você se sente impotente, inseguro, procrastinando, eu preciso dizer que tem algo disfuncional na sua vida, esse trabalho é pra você.